Eu moro num país tropical E aí, Guilherme? Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza! Fevereiro E tem carnaval Eu tenho um busco e um violão Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Viva! Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza! Fevereiro Fevereiro E tem carnaval Eu tenho um busco e um violão Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sambé! Sambé, Sambé! Mas tu não ser um mês líder Pois é Mas lá em casa, namorado, gato, papagaio Todo mundo me respeita Pois é E essa é a razão da simpatia do poder E vai e sai do chão Vá, vá! Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza E bonito por natureza Que beleza! Fevereiro 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 E tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um busco e um violão Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Eu sou Flá Flá Ela é Mê Mê Eu sou Flá Flá Ela é Mê Mê Eu sou Flá Flá Ela é Mê Mê Eu sou Flá Flá